Olá, Jardimão! Tudo bem com vocês? Estamos morrendo de saudades. Hoje, para começar a nossa aulinha, nós vamos começar com o alongamento. Então, junto com a Tia e o Tio, os bracinhos lá em cima. Solta devagarinho. Um bracinho passa pela frente do corpo e apoia a mão no cotovelo. Solta o outro lado. E soltou. Apoia a mão em algum lugar pertinho de você ou em um responsável que está com você. Puxa o pezinho lá atrás. Troca de perna. Devagarinho. Solta as duas pontinhas lá no pezinho. Um pezinho lá na frente. Puxa a pontinha do pé. Troca. E solta. Desenrola devagarinho. Muito bem. Para começar a nossa atividade, o responsável vai precisar fazer seis quadradinhos no chão. Aqui nós estamos com fita adesiva. Pode ser com giz, com barbante, como vocês acharem melhor. Vamos precisar de três obstáculos. Para o primeiro exercício. O Tio Felipe vai entrar com os dois pés no quadradinho, no chão de vazio. Desenrola devagarinho. E saindo pela lateral. Pode voltar. Muito bem, Tio Felipe. Para o nosso segundo exercício. Nós vamos pular no quadradinho vazio com os dois pés. E no quadradinho que tem obstáculo, nós vamos pular com o pezinho para fora dele. Muito bem, Tio Felipe. Pode voltar. Muito bem. Para o nosso terceiro exercício. Nós vamos pular dois quadradinhos dentro e um fora. Voltamos. Voltou. Muito bem. Essa foi a nossa atividade do dia. Vocês podem repeti-la quantas vezes vocês quiserem. E até a semana que vem. Um grande beijo para vocês. Tchau, pessoal.